Meu nome é Pedro Monteiro, é... o personagem que eu faço é o Júlio. Oi! E a grande missão dele no filme é vender a casa. É um cara tranquilo, só se aventurou um pouquinho nas drogas. Você parou com tudo mesmo? Parou parado? Que isso, tia? Parei, eu tô parado, eu tô limpo. Ficou um pouquinho lelesque, mas eu acredito que é um cara do bem. Plano, picotado, sequência. O roteiro, ele é muito bem humorado mesmo. Eu acho que é uma crítica mais voltada com humor. Já que a gente vive no Rio, já que a gente é brasileiro, vamos rir disso tudo. Toda equipe tá muito afim, isso é impressionante. É desde a mamãe que eu brinco que me dá água, até a Betis, todo mundo tá muito feliz fazendo filme. E o retorno disso pro público, acho que vai ser muito legal, porque quando todo mundo tá afim de fazer uma coisa, eu nem acredito muito nessa palavra energia. Baby, eu já tô entrando em contato. Mas eu acredito que na hora que fala o ação, tá todo mundo muito empolgado que a possibilidade de dar certo é muito grande. Não, 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 não.